Tu Se pá ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai ela fala, se toca, pode chegar pra lá Que é espaço pra bunda gostosa, acompanha o greve que vai começar Esse bumbum que faz tumba-tum, esse bumbum que faz tumba tá Esse bumbum que faz tumba-tum, bala-tum, bala-tum, joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumba-tum, esse bumbum que faz tumba-tum, bala-tum, bala-tum, joga ele pro ar Se pá ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai ela fala se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz tumbar, balatum, balatum, joga ele pro ar Oh meu Deus, que beleza Chega aí 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 Chega aí